Você escolhe Demorou O próximo ano começa O microfone é seu, você tem um minuto Vamos provar o seu valor aí Você tem uma baratagem Sério que demorou Eu quero ver a costela quebrada Sangue espirrando Quem quer ver sangue rolando Faz barulho aí Aí, meu parceiro em escola Inventou uma frase lá no Santa Cruz Que é assim, ó Quem quer batalha boa grita sangue Sangue É isso em família Poxpan, um minuto Poxpan, um minuto Poxpan, um minuto Encerra você essa noite Sem massagem Poxpan, um microfone original Magro Lins Repete, Rasta, preste muita atenção É Poxpan original com um mic na mão Hoje eu vou se aniquilar Você só veio porque o Alan não está Aqui quem manda nesse mic sou eu O campeão da zona sul é Pukisman Se você não entendeu mano, peste eu vou falar Hoje lá no pet shop você vai tosar Aí pede, quem tá é Pukisman Eu vou te aniquilar, eu vou pisar em você E vou cortar o seu pescoço Com a minha rima, até o osso Quem tá aqui é o Pukisman E não adianta você chorar Que eu vou hoje te aniquilar Cê tá ligado, é assim Pukisman, pôndo e microfone até o fim Eu vou te aniquilar E o seu cachorro e nós vamos todos preparar Yes man, Pukisman, pôndo e microfone Pukisman, pôndo e microfone Eita mano, agora olha no pet Certo Música Em pé, pôndo e microfone Eita mano, pôndo e microfone Eita mano, pôndo e microfone Música Liga, não adianta, se esconder, não adianta Chorar, vai já tá bem bolado Para executar o som Ó e vacilão daqui, não vai passar Não adianta, morrer, não adianta Liga, vai já tá bem bolado Com o mic na mão E hoje o som vai sair fora da competição Então cê liga, se eu posso Se você não me gravar de assunto Já ficava ali na Pedro II Despega no metrô pra ir pra casa Porque no mic test você vai virar viada Sem graça, não arrumou nada O cheiro de medo já subiu no ar E o Slam até colocou a máscara Mas esse ar você vai ter que respirar O Slam tá bolado com o mic na mão Rachada de informação e improvisação O Slam está desqualificado Pois em todo o suje totalmente Despreparado O Slam está despreparado O Slam está despreparado O Slam está despreparado O Slam está despreparado Agora... Agora é o seguinte Não, deixa aqui mais por enquanto Certo? Agora chegou a vez de vocês aí Participar com nós Tipo, você decide Para você Vocês nem lembram do Você decide Tá ligado Aí Foi passada Esse primeiro ram Já fiquei ali Meio ruto Então Sem mais delongas Mano Barulho para o Pux Man Barulho para o Pet Rata O Slam está despreparado O Slam está despreparado E aí, Zambi Pet Rata derrou o primeiro Certo? Pela audição aí Dando um Uou Uou Pela verejinha do Uou Então Você começa agora Agora é a sua vez Pega o microfone E a versão Vai lá Demorou Original Ritual 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 Totalmente preparado Para batalhar Contra a Pux Mano É necessário Categoria Para bater de frente Com o Rastador Categoria de você Categorito Categoria de você Categorito E causa Categoria de você Categorito Categoria de você Categorito Cuidado ao atirar Atenção na direção No ataque Contra-ataque Faço depapitação Com a Cabeça E a cabeça Na estante Fica de Repete Sem igual Saber fazer Reggae bom Mas também Saber ser mal Conforme é a ocasião O Cris Mano Sem culpa é no chão Ele tá pagando É de vacilão Mas o Panty Rata Chega e mostra Como informar E é sem Lava-lava Som boy Hoje vai direto Pra casar Porque com o Panty Rata Ele não vai arrumar Não adianta Tentar Porque o Panty Rata Vai te executar Vai te encerrar Sete balmos do chão E lá você vai ficar No caixão Panty Rata Certo Já te rasta Nesse início Tipo da malade Agora o Pucsman Vai responder Não Ready Minha mão mundo aqui tá pra ver, você vai ver que eu vou te aniquilar, e que nem do primeiro round você vai passar, quem tá aqui é Pukisman, quem tá aqui vai matar você, essa noite eu não quero nem saber, nem do primeiro round você vai ver na minha mão, todo o quinhentos conto, quem vai levar esses troféus é o Pukisman, porque ele é o número um da zona sul, e quem tá aqui sou eu Pukisman, eu sou o original e você do primeiro round, não vai passar pé de raça, pode chorar, troféu, 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 é, 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 é o segundo round, mas de certa forma é decisivo, tá ligado, troféu, porém aí, quais de vocês, vocês que escolhem, não vou ficar, não vou falar, ah é, então calma, então calma, barulho pro Beti Rasta aí, minha gente, barulho pro Bukisman, de novo, mano, barulho pro Beti Rasta, barulho pro Bukisman, Bukisman levou o segundo e com mais três rounds automaticamente, elimina o Bukisman, que botou a máscara aí pra se proteger da toxicidade do aniversário, mas não deu certo, o veneno dele foi mais forte, é, meu amigo, calma que tem a repescagem, calma que tem a repescagem, você tá no limbo, agora você tá no limbo, se inspira pra ele comer alguma coisa, você tá na fila do Yomotsu, você tá caminhando pra cair no mundo da morte, mas daqui a pouco nas te puxas ali, ou não, vamos ver, vamos ver, certo? Tão gostando? Tão gostando? Tão gostando? Faz barulho pro quem tá gostando aí, Rasta aí, Rasta aí, Rasta aí, Rasta aí, Rasta aí, Uau! É isso! É isso! Agora eu tô sem... Outro momento, outro momento de intenção, que eu sorteio do Próximo. Taís! Eita! Por favor! Pode abrir, pode abrir! Acabou,中! Yagodou Vadim Lead! Deixa eu ver agora Oprou, proprou! O standalone Clash Clash, vem tirar o nome aqui Féensation